Do nosso Deus Todo-Poderoso, você que está aí nos assistindo, Deus abençoe, amém? Você não vem em vão nesse vídeo, o Espírito Santo te trouxe para falar com você, pode ter certeza disso Deus tem uma palavra de conforto, Deus tem uma palavra rema para o teu coração, amém? Pai do Senhor, para você que está entrando, aí que a mão do Senhor, ela esteja estendida, glórias a Deus Você pode aí novamente, Deus me deu uma palavra aqui profética, tá? Nós estamos ao vivo, Deus me deu uma palavra profética, você pode profetizar aí em nome do Senhor Jesus Deus, Deus vai me surpreender, é, Deus vai me surpreender Queridos, eu estou com a internet e não está muito boa, tá? Se desligar vocês, eu peço para vocês que vocês entendam, tá bom? Tá? Vocês não saiam da live e insistam Compartilha, você que está entrando pela primeira vez, tem um botão aqui embaixo, se inscreva Gente, a live de ontem, não é porque eu estou falando não, mas a live de ontem foi uma live linda, tá bom? Foi uma live que Deus operou coisas maravilhosas, eu não sei se você estava aqui ontem, tá? Não sei se você estava aqui, mas a live de ontem foi uma live que Deus é livrador de uma forma extraordinária, tá bom? Glórias a Deus, né Maria? Foi linda mesmo, muitas almas se prenderam aos pés do Senhor, gente foi curado, pessoas libertas para a glória do nome de Jesus E eu quero entregar um recado de Deus para você E o tema desse vídeo presta muita atenção É forte, né? Preste muito atenção Atenção, ela precisa ser redobrada Porque quando Deus quer falar, Ele fala Amém? Deus, Ele tem algo para entregar para alguém E cada promessa vai se cumprir Presta atenção na palavra do Espírito de Deus Não na minha palavra Deus falou para mim algo aqui, tá? Para alguém que entrou nessa live Antes de eu entregar um recado que Deus me deu Deus me deu uma revelação muito linda Isso vai se cumprir Mas eu quero chamar você para orar, tá bom? Juntamente comigo Eu quero chamar você para orar juntamente comigo, tá? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento, amém? Deus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai Pai, essa vida que está aclamando ao Senhor junto comigo Pai, eu te peço a Tua bênção Aonde chegar esse vídeo, Senhor? Aonde chegar essa live? Chega, Senhor, a Tua presença Chega a cura, o milagre, a libertação, a salvação, a transformação Meu Deus Que essa pessoa venha dizer assim Eu recebi o milagre Pai, que seja paralisado todas as obras malignas no mundo espiritual Contra esta vida, contra esta live E essa pessoa vai ouvir os recados do Senhor Os recados do céu que o Senhor tem para dar para ela E ela vai entender E ela vai ficar ligada Ele vai ficar ligado Senhor, porque quando o Senhor fala A terra para Darábia, camanassaiu A terra para Deus, nessa live eu entrego cada vida que está entrando aqui, Senhor Em nome de Jesus, Senhor Que o Teu derrepente Olha aí O Senhor vai soprar o derrepente Na vida dessa pessoa Que ela mesmo, Senhor Vai se assustar Com o que derrebe a dar graça O Senhor Vai fazer na vida dela Vai fazer na vida dele E Ele vai dizer Deus Fez coisa grande E eu não esperava por essa Amém? Você digita amém Amém E amém Amém, irmãos? Eu estou aqui com escassez de internet Misericórdia Pula para o 4G E pula E você quer um Olha um gi do amém Né? Você que foi convidado pela primeira vez Seja muito bem-vindo Amém, irmãos? Seja bem-vindo Você que foi convidado pela primeira vez Alguém recomendou Ativa o sininho aqui Para você fazer parte dessa família Tá bom? Você vai ser cuidado pelo Espírito Santo Pode ter certeza disso Tá? O Pai Ele está nessa live Tá bom? Eu quero deixar aqui uma palavra para você Deus falou para mim assim Fala para alguém Eu estava pregando em outra live Né, irmãos? Deus estava falando de situação Tá? Enquanto eu estou pregando aqui Tem uma pessoa do outro lado aí Olha só Tem uma pessoa do outro lado Meu braço chega até a arrepiar O Espírito de Deus Trouxe alguém aqui para dizer Fala que tem uma pessoa do outro lado Dessa live Que a cadeia Hoje Está sendo quebrada Os grilhões Estão sendo quebrados E eu vou te dizer algo para você Você não tem noção Do que Deus vai fazer na sua vida Você não tem noção Tem pessoas que entrou aqui Pediu para Deus assim Senhor Eu preciso de uma direção Eu preciso de uma orientação Deus não me deixa enganado Enganada Confundido Confundida Senhor Eu preciso acertar Eu preciso aprendernos Como a Seme de Fá E Deus está dizendo para você assim Evas Você não vai ficar desamparado Você não vai ficar de qualquer jeito Deus está chegando na história Para mudar a sentença Olha aí Terra Darábia Camanassébia Deus está dizendo Olha aí Deus está destravando O que está travado Declara aí Eu recebo o destravar de Deus Recebe? Eu estou sentindo a presença Do Espírito Santo de Deus Aqui Você que está entrando aí Declara A palavra tem poder A palavra tem poder Querido Declara aí Eu recebo o destravar de Deus Preste atenção No recado de Deus Você que entrou aí Nesse dia de hoje O Senhor está dizendo Fala para alguém Que entrou aqui Que eu estou destravando Uma vitória Decou Manássia É minubre Com Minefá O inimigo queria parar você Quero impedir Mas Deus está dizendo Eu não vou deixar Você vai ver Você vai atravessar Vai concluir Deus vai dar andamento Na situação E assim te diz O Senhor Vaso Do jeito que está Não vai ficar Se prepara Deus está dizendo Do jeito que está Não fica O Senhor Muda a história Muda a cena Deus está dizendo Eu estou preparando Rebuliço Tocou Manássia Aleluia Deus está dizendo Eu vou falar Algo profético Da parte do Senhor Queridos Aqui para alguém Que está entrando Amém Eu estou tentando Conectar aqui O pessoal entrar Vocês me perdoem Pela demora Amém Mas eu estou tentando Né Conectar aqui Na internet Amém Deus abençoe Todos vocês Que estão entrando aí Compartilhe Aviso o pessoal Amém Deus é Deus Amém E ele é soberano Deus vai ser soberano Na vida de alguém aqui Amém Você crê nisso Deus Ele vai ser soberano Na vida de alguém E alguém vai agradecer a Deus Vai agradecer a Deus E vai dizer Eu não sabia Tão glorioso E maravilhoso Como Deus é Querido Eu quero ser rápido Nessa live de hoje Eu vou Eu vou ler o versículo aqui Tá bom Eu estou vendo Que aqui o negócio Está travando mesmo Não estou conseguindo Abrir para o outro lado Avisar o pessoal Mas você que está aí Me ajude Tá bom querido Me ajude Em nome do Senhor Jesus Aqui está dizendo Que eu estou ao vivo Mas eu não estou ao vivo É Me ajude Eu acho que é um bug do sistema Né Mas Deus é bom Vamos ver Se agora vai Amém Olha só Seja bem-vindo Em nome de Jesus Deixe seu joinha Gente Se inscreva Assina Aqui embaixo Tá bom Aperta o joinha aí O Senhor vai falar contigo Amém Ó Eu vou deixar uma palavra No livro de Atos Capítulo 3 Atos capítulo 3 Atos capítulo 3 Glórias a Deus Quem crê que o mistério Está na porta Amém Bom Primeiro recado de Deus Que Deus está falando Para você Que está entrando aí Deus está dizendo Eu não vou Deus está dizendo Eu vou bater O milagre Vai bater na porta Cante O teu milagre Você que está entrando aí Ele vai bater na porta Da tua casa Viu? É Ó Vai ser na porta Não se assuste Viu? Quando alguém te chamar Não se assuste Quando alguém parar Na porta Da tua casa Deus está dizendo Tem assunto Que eu resolvo Para o telefone Ó Deus falando aqui Nessa live Essa live É uma live especial Tem assunto Que eu resolvo Para o telefone Eu tenho assunto Que eu resolvo Por meio da comunicação Entre Darabia Comanassé Mas assim diz o Senhor Mas tem assunto Que vai ser na porta E na porta Eu vou surpreender alguém É na porta É na porta Que alguém vai se abrir Ó Deus está dizendo Fala servo meu Presta atenção A live do Presta atenção Fica tu atento Deus está dizendo Fala que é na porta Que eu vou agir Eu não sei se é a porta Da tua casa Eu não sei se é uma porta Que vai se abrir Mas Deus está dizendo Diga que eu vou trabalhar Na porta Diga onde todos Passa Darabia Comanassébia Fá Tu que entra Nessa live Aí Vasco Ergue a tua mão Agora em nome De Jesus Nessa live Que você Foi o Espírito De Deus Te trouxe aqui Para você Ouvir esta palavra Humilde Simples Mas que vai fazer Efeito Quando Deus Quando Deus chegar Na porta Da tua casa Alguém vai chorar E vai lembrar Aquele dia Deus falou comigo E mudou meu cativeiro Meu Deus Eu estou sentindo Deus aqui Você vai dizer Você vai dizer Deus mudou meu cativeiro Você crê Você que está Entrando aí Vai ser na porta De com Menefá Deus está Deus está dizendo Essa porta Não vai ficar Do jeito que está Essa porta Aí Viu Será que é Comigo Deus está Falando contigo Né Deus Pela incumbência Pela graça divina Do Espírito De Deus Deus tem me dado Força Para eu entrar Aqui todos os dias Fizemos Doze dias De vitória Para doze Vitórias No ano Né E eu falei Deus Hoje o que eu preciso Falar para o povo Eu quero fazer Né Eu quero Tá Louvando ao Senhor Né Glorificando a Deus Nem que eu Passe aqui Né Faço Quarenta minutos Mas eu vou deixar Uma palavra Alguém vai sair daqui Alimentada Alimentado Pode tomar posse Deus está mandando Uma pessoa Abrir a mão aí Você que está Nessa live aí Abra tua mão Tudo aqui Nessa live É espiritual Tudo é espiritual Eu não sei Que você precisa Abra a mão Ontem eu recebi Um testemunho Muito lindo Gente Que olha Deus fez um Rebuliço Tão grande Pastor E daí Você ficar contando Testemunho Do outro É para você Crer que Deus Faz na sua vida Também Deus fez um Rebuliço Deus Deu uma casa Linda Para uma irmã Tirou do aluguel O seu Fez um Rebuliço Deus Deu apartamento Deu emprego Ele abriu a porta E essa porta Aqui ele vai dar E ninguém Vai fechar Ele é o Deus Da porta E Deus está dizendo Para alguém Tem alguém Querendo aqui Nessa live Chegou aqui Você está Se quer chutar O balde Deus está dizendo Não é para você Chutar o balde Deus ainda falou Deus não te deu Um sinal verde Ainda não Tem gente Que está pedindo Uma benção Desse tamanzinho Deus quer entregar Uma benção Grande na tua vida Viu E o senhor Está dizendo Eu vou fazer Uma surpresa E vai ser Na porta Que eu vou Operar um milagre Alguém vai chorar Vai dizer Deus é pão Deus é fiel Olha o que ele Fez na minha vida Remidecou Manassebia Você não está aqui Por um acaso Não Terra Deus te trouxe Aqui para falar Com você Deus está dizendo Ó Pega essa palavra Profética Você que está entrando Aí nesse vídeo Está do outro lado Me assistindo Em poucas horas Viu Em poucas horas Você vai ver O que Deus vai fazer Viu A tua vitória Já tem hora Marcada E não vai demorar Você crer nisso Eu estou todo arrepiado Recebe aí A tua vitória Já está marcada Já está escrita Pelo dedo de Deus E Deus está dizendo Não tem ninguém Que vai apagar Ninguém vai parar O que eu vou fazer Na tua vida Tu não pediu resposta A resposta chegou Toma posse dela Olha Deus curando Nesta madrugada Pastor Pastor Você está falando A noite Tem gente Que vai assistir De madrugada Vai assistir Pela manhã Vai assistir Pela tarde Se assistir De novo Deus Vai abençoar Duas vezes mais Porque Deus É santo E a palavra Dele não Volta vazia E Deus Está dizendo Fala aqui É na porta Até como É que alguém Vai ser abençoado Eu quero entregar Algo de Deus Aqui você Que está entrando Declara aí A palavra Tem poder Fala aí É na porta É na porta Que eu serei Abençoado Vai ser na porta Eu vou falar algo aqui Presta muita atenção No recado de Deus Eu quero entregar Três recados de Deus Aqui Para alguém Na palavra Tem uma pessoa Que está me assistindo Entrando nesse vídeo Aqui Amém Deixe o seu joinha Queridos Compartilha No grupo Manda naquele grupo Amém Se inscreve Tem um sino Aqui embaixo Aperta ele Gente Aperta o sino Deus falou assim Para mim Tem coisas Que Deus usa Meios das Comunicações Tem Tem coisas Que o telefone Vai tocar Olha só O mistério Tem coisa Que o telefone Vai tocar Mas tem coisa Que a benção Tem que ser entregue Assim ó Pessoalmente Meu Deus Deus está falando Com gente aqui Tem coisa Viu vaso Que é Pessoalmente O Senhor Está dizendo Para você Tem coisas Que não pode ser Por meio De comunicação Tem coisa Tem coisa que tem Que ser Na tua Casa E eu Abri a porta Deus está Mandando dizer Para alguém Que está Do outro lado Desse vídeo Aqui Sabe aquele lugar Que você chorou Lá Sabe aquele lugar Mulher Ei Homem de Deus Você chorou Você chorou Pastor Mas eu não chorei Chorou por dentro A alma Chora Viu Tem gente Que não consegue Botar lágrima Para fora M O Espírito De Deus Acabou de me dizer Aqui Deus falou assim Fala que eu estou Curando uma pessoa Deus está Curando Uma veia Meu Deus Que que é isso Jesus Que live é essa Amém Alguém Falou Não quero Lembrar da porta Você vai Lembrar da porta Sim Vai ser nessa Porta Que você Vai ver o nome Do seu Se glorificado Essa porta Aí A porta Que te trouxe Trauma A porta Que te machucou Vai ser a Porta do Espírito Santo Vai ser a Porta da Alegria Ai Darás Você vai Chorar Você vai dizer Deus é bom Deus Cumpriu Com a promessa Você vai Dar um salto Tem gente Que está Com trauma Olha pra cá Tem gente Vai ter que Engolir a língua Hã Vai ter que Engolir a língua A língua Vai ter que Desaparecer Da boca Sabe por que Vai ter que Desaparecer Da boca Porque o que Deus vai fazer Vai ser tão Grande Vai ser tão Grande Que a pessoa Não vai poder Nem comentar O que Deus Vai fazer Na tua vida Rémi Diga Eu creio Deus está Dizendo Fala pra Alguém Que o meu Operar É grande E alguém Está achando Que eu sou Um Deus Com dedé Um Deus Com dedé Pequeno Deus está Dizendo Eu vou Fazer Uma maravilha Que você Vai se arrepiar Eu vou Abrir uma Porta Deus está Dizendo Eu sei O endereço Da tua Caça Eu sei O endereço Da tua Família E o Senhor Manda dizer Pra alguém Que entrou Aqui nessa Live Diga Para alguém Que do jeito Que está Não vai Ficar Declara aí Com as suas Palavras Se você Não está Assistindo Não pode Escrever Mas você Pode dizer Do jeito Que está Não vai Ficar Deus vai Dar estabilidade Vai renovar Tuas Forças Deus está Trazendo algo Aí na palma Da tua mão Ei Mas o Deus Vai vir Pessoalmente Resolver Uma causa Vai cantando Vai louvando Deus está Dizendo Não é Para ligar Para ela Não Não é Para ligar Para ele Não Vai lá Na Porta Na casa Dela E leva Providência Vai Conversar Pessoalmente Olha Dentro Do olho Dele Olha Dentro Do olho Dela Vai Lá Tem Gente Aqui Que orou Fez Propósito E o pai Está Respondendo Deus Está Dizendo Fala Para Alguém Ei Que vai Ter virada Essa Situação Você Não Fica Deus Não Vai Deixar Oh Meu Deus Eu Sinto Uma Presença Gloriosa Do Espírito De Deus Aqui Nessa Live Quanta Gente Chegou Aqui Deus Está Dizendo Eu Vou Abençoar E Você Fala Amém Amém Compartilha Deixa o seu Joinha Aí Amém Queridos Eu Quero Deixar Uma Palavra Aqui E Eu Vou Explicar Algo Que Deus Me Deu Aqui Tá Bom Temos Mais Aqui Uns Minuto Aproveita É Você Vai Ficar Sabendo Deus Falou Comigo Está Falado Não Aceita Deus Está Mandando Dizer Para Alguém Não Aceita Tem Gente Que Tem Boca De Urubu Entendeu Deus Não Aceita Vicante A palavra Negativa Não Aceita Porque O Deus Que Te Prometeu É Maior Do Que A Enfermidade Que Você Está Vivendo O Deus Que Te Prometeu Ele Está Dizendo Eu Sou Muito Mais E Alguém Vai Contemplar E Alguém Vai Ver O Barulho Da Vitória Alguém Vai Bater Palma Na Tua Casa Não Se Assuste Não Deus Está Dizendo Alguém Vai Vim Acompanhado Com Anjo Do Senhor Para Entregar Uma Vitória Isso Vai Se Cumprir Vai Se Cumprir Oh Manassébia O Pai Te Trouxe Aqui Para Dizer Para Você Tem Mudança Chegando Ainda Tua Vida Eu Vou Mudar Endereço Eu Vou Mudar Casa Eu Vou Mudar Cidade Eu Vou Mudar Nome Eu Vou Visitar Conta Eu Vou Quebrar O Laca Essa Preocupação Aí Que Está Tirando Teu Juízo Tem Tem Pessoas Aqui Que Olha Para Você Deus Está Me Revelando Aqui Eu Quero Ler A Palavra Mas Deus Está Falando Tem Pessoas Aqui Que O Espírito De Deus Está Falando Para Mim Que Alguém Olhou Para Você Falou Você Não É a Mesma Pessoa Só Vive Com Da Tua Informação Eu Sei O Que Você Já Está Sofrendo E Eu Vou Visitar A Porta Da Tua Casa E Eu Vou Resolver Uma Situação Perdente Pega Aí Deus Manda Dizer Para Alguém Que Entrou Aqui O Senhor Está Falando Para Alguém Algo Do Passado Que Deixou Você Triste Para Abaixo Você Que Está Aqui Querido Corre Para Youtube Amém Corre Para Youtube Nós Vamos Ler A Palavra Amém O milagre Está Na Porta Eu Vou Entregar Algumas Coisas Do Céu Aqui Viu Eu Vou Desligar Aqui Para Não Acabar Meus Dados Tá Bom Corre Lá Eu Estou Lá Pastor Diego Franz Tá Bom Deus Abençoe Viu Corre Para Cá Lá No Youtube Amém Pai Do Senhor Olha Só Eita Que celular Escandaloso Jesus Misericórdia Amém Vaz Olha Só Atos Capítulo 3 Atos Capítulo 3 Atos Capítulo 3 E Versículo 2 Amém Olha Só Que Palavra Maravilhosa Queridos Deus Vai Fazer Algo Presta Muita Atenção Que Esse Milagre Vai Acontecer Por Esses Dias Por Esses Dias Fala Vai Ser Por Esses Dias Declara Em Nome De Jesus Fala Vai Ser Por Esses Dias Abra Boca Irmão Amém Por Esses Dias Vai Ser Por Esses Dias É Não É Por Meses Não Vai Ser Por Esses Dias E Isso Participa Por Esses Dias Deus Vai Fazer Deus Vai Bater Na Porta De Alguém Meu Deus Jesus É Forte É Forte Entre De De Here Gui Amada Sérvia A roda Vai Girar Quem Tá Pra Baixo Vai Pra Cima E Quem Tá Pra Cima Vai Pra Baixo Deus Tá Dizendo Pra Alguém Fala Que Eu Estou Mudando Uma Situação Muitas Almas Estão Entrando Aqui Carentes Chorando Precisando De Um Socorro Precisa Desabafar E Nem Todo Mundo Você Pode Desabafar Porque Não Vão Te Entender Só Deus Sabe O que Você Tá Sofrendo Mas O Senhor Tá Dizendo Pra Você Eu Sou Teu Amigo Eu Sou Teu Professor Eu Sou Doutor Eu Sou O que Você Precisa Aquieta Que Eu Vou Resolver Esse Problema Por Esse Dia Declara Vai Ser Por Esses Dias Que Alguém Vai Ver E Vai Dizer Como É Que Pode Uma Coisa Dessa E Você Vai Lembrar Dessa Simples Humilde Live Pela Infinita Misericórdia Do Senhor Que A roda Grande Vai Girar Ela Vai Ter Que Sai Do Lugar Da Arquimede É Sobre Assim Te Diz O Senhor Alguém Vai Ver Um Milagre Com Olho Aberto Deus Vai Arrancar Uma Pedra De Tropeço E A Pedra Ela Vai Além Da Pedra Presta Atenção Você Vai Entender Além da Pedra Sai do Teu Caminho Ela Rolar Você Vai Ver Ela Explodir Longe De Você Recebe Essa Palavra Profética Deus Está Dizendo Eu Estou Tirando O Problema Do 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 Caminho Hoje Essa Pedra Vai Rolar Mas A Explosão Não Vai Acontecer Perto De Você Ela Vai Acontecer Longe Ó Pá Meu Deus O Pai Está Abradando Aqui Canta Terápia Sai Deus Está Dizendo Para Você Esse Problema Não É Para Te Matar Não Viu É Para Você Cantar E Ficar Alegre Feliz Porque Tem Uma Coisa Muito Boa Chegando E Por Esses Dias Declara Por Esses Dias Agora Você Vai Dizer Deus Vai Me Visitar Deus Vai Me Visitar Amém Deus Vai Me Visitar Deus Vai Me Visitar Não Tem Obra Contrária Não Tem Perseguição Não Tem Inveja Não Tem Atrapalho Ele Está Dizendo Eu Vou Fazer Um Rebuliço Que Você Vai Abrir A boca E Você Vai Ficar Surpreso Viu Então Fala Deus Vai Me Visitar Atos Capítulo 3 E Versículo 2 E Era Trazido Deus Ó O Espírito De Deus É Detalhe Você Sabia Disso Tem Gente Que Deixa Os Detalhe Para Trás E É Nos Detalhe Que Deus Trabalha É Nas Migalhas Que Deus Pega Deus Pega Aquilo Que Ninguém Dá Nada E Faz Uma Explosão M Meu Deus Aleluia Deus Vai Pegar Uma Coisa Tão Pequenininha Tem Gente Aqui Que Tem Gente Que Ninguém Dá Um Caroço De Arroz Para Você Nem Um Grão De Areia Mas Deus Vai Lhe Pegar Recebe Deus Vai Lhe Pegar Viu E Ele Vai Fazer Um Rebuliço Assim Ele Vai Dar Uma Reviravolta Na sua Vida Tá Preste Atenção Olha os Recados Do Espírito Santo Assim Ele Vai Dar Uma Reviravolta Como Assim Ele Fez Na Vida De José Como Ele Fez Na Vida Dos Homens De Deus Ele Vai Dar Uma Reviravolta Alguém Vai Ficar Assim Ó Ele Dizendo Porque Eu Sou Soberano Eu Sou Surpresa E Quando Eu Prometo Eu Cumpro Eu Velo Com A Minha Palavra E Aquele Que Se A Chega A Mim Eu Não Desamparo Alguém Jogou Praga Em Você Alguém Te Mal Maldiçoou Alguém Falou Coisa Que Não Devia Meu Deus Que 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 É Isso Jesus Deus Tá Bradando Aqui Amém Obrigado Espírito Santo Eu Não Mereço Mas O Senhor É Fiel Fizeram Muita Coisa Pra Parar Você No Meio Da Vou Pegar Toda Essa Situação Vou Fazer Virar Um Adubo E Você Vai Crescer De Uma Maneira Tão Sobrenatural Que Até Mesmo Você Ó Você Crê Nisso Vai Se Assustar Hoje Eu Recebi Um Testemunho De Uma Senhora De Idade Ela Diz Assim Pastor Eu Não Tinha Fé Eu Passei A Ter Fé Me Perguntei Por Que Aí No Próximo Áudio Dela Ela Dizia Assim Porque Aquilo Que Foi Profetizado Na Live Se Cumpriu Na Minha Vida Deus É Deus Então O Senhor Está Dizendo Para Vem Aqui Vai Cumprir Viu Uma Promessa Aí Rápido Na Tua Vida E Você Vai Cantar Temos Poucos Minutos Eu Quero Ler Esse Versículo Aqui A Palavra Tem Poder Deus Vai Fazer Um Rebuliça Na Viu Meu Deus Deus Está Me Dando Aqui Eu Não Sei Se Jesus Vai Enviar Ambulância Na Tua Porta Limusine Se Vai Enviar Carro De Fogo Se Ele Vai Enviar Carro Forte Se Ele Vai Enviar O Carro Da Providência Canta Mas Vai Cantando Ele Está Dizendo Eu Vou Fazer Algo Que Alguém Vai Dizer O Que Está Acontecendo Na Casa Da Vizinha Alguém Vai Orar Até Pelos Buracos Da Janela E Vai Ficar Sem Entender Da Honra Que Deus Vai Mandar Deus Fazendo Filho Fala Que Eu Sou Honra Fala Que É Necessário Eu Visitar A Casa De Alguém Anás Sideré Biafá Fala Que Eu Já Dei A Ordem Para Buscar Alguém Para Assinar Uma Tinta Ó Que Deus Está Me Dando Aqui Tem Uma Tinta Já Separada Pelo Espírito De Deus Ao Teu Favor Para Assinar Algo Do Senhor Para Você E Vai Ser Teu E Ninguém Vai Tomar O Que Deus Prometeu Na Tua Vida De Cama Na Saio Olha Aí Deus Diz assim Fala Que É Tudo Novo Não Deixe Essa Pessoa Parar Já Está Tudo Preparado Até O Tinteiro Até A cor Da Caneta Deus Já Preparou Para Você E Você Está Querendo Parar O Pai Está Palestrando Com Gente Aqui Nessa Live Hã O Pai Está Falando Com Gente Aqui Nessa Live Vamos Para Vamos Para Bíblia Eu Preciso Entregar Algo De Deus Obrigado Hoje Deus Está Desenrolando O Manto Da Revelação Da Palavra Eu Gosto Da Palavra Amém Irmãos Revelação Dentro Da Palavra Atos 3 Capítulo 2 E vai Ser Na Porta O Teu Milagre Viu Presta Atenção Muito Atenção É Necessário Vai Ser Lá Na Porta Eu Não Sei Se É Na Porta Qual Porta Que Vai Ser Mas Vai Acontecer Um Rebuliço E Você Vai Agradecer E Você Vai Dizer Jesus Deus Fala De Um Jeito Que Eu Nunca Vi Isso Na Minha Vida Canta Tem Alguém Chorando Do Outro Lado Dessa Live Tem Alguém Se Arrepiando Tem Alguém Dizendo Meu Deus Como Deus É Bom Você Está Sendo Tocada Tocado Pelo Espírito Santo Ele Está Dizendo Eu Não Te Deixo Não Viu Oh Meu Deus Está Me Dando Uma Pedra Preciosa Na Palma De Uma Pessoa Que Entrou Aqui Faz Assim Com As Suas Mãos A Direita A Mão Direita Faz Assim Assim Eu Nunca Vi Uma Pedra É Uma Pedra De Uma Cor Diferente E Deus Está Dando Esse Presente Para Esta Pessoa Que Entrou Nessa Live Aqui Hoje Deus Está Dizendo Recebe De Minhas Mãos Das Mãos Do Eu Shaddai O Adonai Que Fez O Céu E A Terra A Prata E O O O O Ele Vai Entregar Uma Pedra Preciosa Na Tuas Mãos De Uma Cor Linda Tá Uma Cor Né Eita Deus Que Que É Isso Jesus Tá Valioso Viu E Você Vai Ter Paz Você Vai Ter Alegria E Essa Ó Que O Espírito Santo Filho Fala Que Essa Pedra Vai Ser Entregue Entregue Né Vai Ser Vai Ser Eu Vou Entregar Pessoalmente É Na Na Porta É Mais Ou Menos Essa Pedra Aí Parecendo Diamante Mas Com Outra Cor Viu Vai Ser Na Porta Que Eu Vou Fazer Um Milagre Amém Jesus E Era Trazido Um Homem Que Desde Do Ventre Desde Do Ventre Tem Uma Maldição Hereditária Hoje Sendo Quebrada Aqui Hoje Tem Uma Maldição No Meio Da Sua Família Olha Pra Cá Uma Maldição No Meio Da Sua Família Está Sendo Quebrado Hoje Na Tua Vida Olha O Recado De Deus Como É Bom Participar De Uma Live Dessa Né Tá E Ó Era Trazido Homem Que Desde Do Ventre Desde Do Ventre Da Sua Mãe Deus Me Revela aqui Jesus Deus Tá Me Dando Coisa Eu Vou Falar Vou Falar Desde Do Ventre No Ventre Da Tua Mãe O Espírito De Deus Me Revelou Uma Pessoa Que Entrou Aqui Gente Compartilha Essa Live Amém Deixa Seu Joinho Aí Tá Bom Deus Abençoe Todos Os Ofertantes Aí Tá Que O Senhor Te Abençoe Mil Vezes Mais Era Trazido Um Homem Desde Do Ventre Da Sua Mãe Que Era Cocho E Qual Todos Os Dias Punham Outra Estadução Colocavam A Porta Pega o Mistério A Porta Do Templo Chamada Formosa E Ele Pedia Esmola Colocava Na Porta Mardoqueu Foi Honrado Na Porta Entre De De Mephiposete Foi Buscado Na Porta Quem Tá Entendendo Olha Quantas Portas Aqui Quantas Situações Tem Muita Porta Aqui Que Vai Ser Resolvida Hoje Meu Deus Ai Darás Se Derregu Dará Bia Com Menefá Quanta Porta Complicada E o Pai Tá Dizendo Eu Vou Dar Uma Vitória Alguém Vai Dar Um Passeio Na Providência Alguém Vai Dizer Deus Falou Comigo Através Daquela Live Olha Deus Tá Dizendo Na Porta Da Humilhação Na Porta Do Choro Na Porta Da Praga Que Jogaram Lançaram Paga Deus Tá Dizendo Vai Ser Nessa Mesma Porta Que Eu Vou Te Abençoar Alguém Deus Tá Dizendo A Maldição Transformar E Vitória Deus Tá Dizendo Pra Alguém Te Aquieta Sossega Eu Tô Marcando Um Encontro E Vai Ser Por Esse Dia Por Esse Dia Pode Aguardar Por Esse Dia Deus Vai Surpreender Por Esse Dia Deus Vai Atender Tem Tem Alguém Aqui O Senhor Tá Falando Aqui Pra Mim Tem Uma Pessoa Aqui Que Fez Um Pedido A Deus Você Fez Um Pedido Ao Espírito De Deus Ao Espírito Santo E Você Falou Com Pai Amém Igreja E Você Falou Com Pai E O Senhor Tá Dizendo Ele Atendeu Ele Ouviu Ouviu E Ele Vai Atender Ele Vai Atender Tem Alguém Que Tá Na Fila Você Tá Lá No Consultório O Médico Chama O Nome De Alguém Fulano Entra E Você Fica Na Espera Ciclano Deus Tá Dizendo O Nome De Alguém Será Chamado Para Um Atendimento De Deus E Deus Vai Ouvir O Seu Clamor E Deus Tá Dizendo Eu Vou Passar Na Sua Vida Vou Passar Na Sua Casa Eu Vou Quebrar Um Jugo Aí Tá Eu Vou Despedaçar Um Arco Tomar Posse Aleluia Tem Gente Dizendo É Confirmação De Oração Amém E O Senhor Tá Dizendo Assim Engraçado Irmãos Meu Deus O Engraçado Que Todo Mundo Via Que Esse Homem Pedia Esmola O Engraçado Que Nessa Porta Do Templo Todo Mundo Era Uma Porta Movimentada É Mistério Era Uma Porta Movimentada Ó Ó Ó Que Que Deus Tá Me Dando Era Uma Porta Que Todo Mundo Já Costumou Ver Ele Com Uns Olhos Deus Tá Dizendo Eu Tô Enviando Meu Anjo Meu Deus Aleluia Eu tô Economizando A minha Garganta Pela Misericórdia De Deus Mas Deus Tá Dizendo Fala Eu Vou Descer Na Terra Eu Vou Ter Uma Conversa Com Alguém Eu Vou Quebrar Um Coração De Pedra Alguém Que Olhava Com Você Com Olhar De Coitadinha Um Olhar De Coitadinho Olha Recebe Essa Bença Na Sua Casa Primeiro Presta Atenção Tem Uma Pessoa Aqui E Quando Deus Fala Não Fica Buscando De Volta Não Irmãos Amém Quando Deus Fala É Porque Ele Já Quebrou Já Quebrou Já Foi Embora Você Já Tá Em Outra Já Avançou Pra Frente Bora Tem Mais Vitória Chegando No Ventre Tem Gente Que Foi Amaldiçoado No Ventre E Não Sabe Meu Deus Que Live É Essa Jesus Tem Gente Que Foi Amaldiçoado No Ventre Da Sua Mãe Foi Amaldiçoado No Ventre Da Tua Mãe Você Não Sabia Gente De Parentesco Amaldiçoou Você No Ventre Mas Em Nome De Jesus Agora Coloca a Mão Sobre A Tua Cabeça Senhor 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 Eu Te Peço A Tua Proteção Agora Coloca A Mão Sobre A Tua Cabeça E Sobre A Tua Barriga Agora Deus Vai Quebrar Essa Maldição Proferida Contra Tua Vida Agora Você Crê Você Crê Você Crê Que A Partido E Agora Deus Está Quebrando Você Crê É Agora Vai Ser Quebrada Essa Maldição Atos Três Pra Você Nunca Mais Vai Esquecer Tem Gente Ó Deus Está Falando Meu Deus Se Nós Ficar Aqui Nós Faz Uma Vigília O Senhor Falou Pra Minha Assim Aqui Tem Maldição Que Tem Gente Que Começa Não Termina Tem Gente Aqui Que Não Consegue Concluir As Coisa Tem Maldição Que Lançaram Pra Até Jogar Você Na Sarjeta Alguém Foi Rejeitado No ventre Mas Hoje Agora Está Sendo Quebrado Vai Cantando Deus Te Trouxe Ele Está Dizendo Isso É Oração A Oração Quebra A Maldição A Oração Da Quarta Da Terceira Da Segunda Da Primeira Geração A Maldição De Lá De Trás Está Sendo Quebrado Hoje Coloca A mão Sobre A Tua Cabeça Agora Vai Coloca a mão Sobre a tua Cabeça Teu coração Diga Fala Senhor Jesus Diga Comigo Em nome Do Senhor Jesus Eu Quebro Agora Toda Maldição De Pai De Mãe De Parente Fala Comigo Abra A boca Rasga A boca Faz Comigo O culto A tua Casa Deus Está Te Quebrando Agora Fala Em nome De Jesus Pelo Sangue Da Cruz Em nome De Jesus Toda Maldição Que Foram Lançada Contra Minha Vida No Ventre Está Sendo Quebrado Agora Pelo Poder Da Palavra Eu Quebro Agora Senhor Jesus Perdoa Os Pecados Das Minhas Da Quarta Fala Comigo Da Quarta Da Terceira Da Segunda Da Primeira Geração Perdoa Os Pecados Passa O Teu Sangue E Eu Anulo Toda Palavra De Maldição Proferida Contra Minha Vida Agora Está Sendo Quebrado Quebrada Pelo Poder Da Palavra E Passo O Sangue De Jesus E Eu Estou Livre Declare Estou Livre Eu Estou Livre Caia Por Terra Agora Em Nome De Jesus Satanás Não Resista Você Já Perdeu Mais Uma Vez Nessa Live O Senhor Te Queime Essa Pessoa Hoje Passa Cantando No Lomor Da Vitória Você Está Livre Ah E Eu Te Dou Um Conselho Para Você Que Está Entrando Aí Não Fique Com Raiva De Pessoas Que Fizeram Isso Porque Não Foram Elas Não Foram Elas Olha Para Cá Presta Atenção Foram usadas pelo inimigo Sabe por que foram usadas pelo inimigo? Foram usadas pelo adversário Porque Deus está falando para mim aqui Que quando você estava no ventre da sua mãe Deus está conversando com alguém aqui O inimigo já sabia que você tinha uma diferença O inimigo já viu uma unção de Deus sobre a tua vida E o inimigo já sabia que você ia dar trabalho para ele E ele já começou a fazer um arrumadinho Mas Deus te guardou Deus te guardou E você hoje está aqui para contar vitória Olha aí Jeremias 1 Eis que te ungiu no ventre da tua mãe Viu? E esse moço aqui era trazido um homem Que desde o ventre Era um coxo A qual todos os dias colocava na porta Deus está falando para alguém assim Eu vou mandar um anjo Meu Deus Recebe aí E esse anjo Ele tem na mão Uma espada Desembanhada Uma espada Poderosa Meu Deus Pena vai voar Vai Meu Deus Me segura Jesus A situação Tu vai ver Deus agir aí Deus fazendo por causa De uma oração Eu vou descer na terra Darabia Comené Rebe Afá Entre Comené Rebe A Sé E esse anjo Vai quebrar Alguém costuma Olhar para tua casa Para tua família De um com os olhos Todo mundo olhava Falava É aquele coxo Mendigo Mas há poder No sangue de Jesus Deus hoje está mudando Deco Maná É você que está entrando aí Vaz O Senhor está dizendo Para você Aquele que via você Com uns olhos Vai ter que ver você Diferente Alguém vai ter que Passar a te respeitar Alguém vai falar Com você Diferente Deus vai te dar Uma honra Toma posse Aí Pega Deus está dizendo Eu vou mudar a história Alguém vai ser obrigado A tratar você Diferente Porque o que eu vou fazer Na tua vida Eu vou fechar A boca do leão Eu vou mudar O decreto Olha o que eu estou Fazendo hoje Por você Eu estou Movimentando Pecou Maná Bia Sai Aquilo que tu Não pode Movimentar O Senhor Está dando Onde aos seus anjos Ao teu respeito Para te guardar Em todos os teus Caminhos Há um azeite Meu Deus Que leve é essa Há um azeite Santo E o Senhor Vai tirar alguém De uma situação O inimigo Disse assim Ela vai terminar O resto da vida Assim Ele vai terminar O resto da vida Assim Mas assim Te diz o Senhor Me derrebe Afar Não vai ficar Não vai O Senhor Está dizendo Desse jeito Não vai ficar E vai ser na porta Vai ser pessoalmente E trazia Na porta Chamada Formosa Era na porta Da igreja Uma porta Pública Eu gosto Dessas coisas Sabia Olha Eu vou dar Um conselho Para vocês Aqui Quem sou eu Para dar conselho Porque tem gente Aqui letrada Tem gente aqui Que tem Tem estudo Até No dedo do pé Quem sou eu Para falar Para vocês Mas não humilha Ninguém Não A roda O mundo A roda Vira Deus Ele pega Aquilo que não é nada Que ninguém gosta Deus Aleluia Tem uma pessoa Triste aqui Amagurado Amagurada E Deus Está dizendo assim Minha filha Filho Olha para cá Nessa live Deus Será que é comigo Que esse jovem Está pregando E o Espírito De Deus Está dizendo assim Eu vou dar Uma virada Na tua vida Viu Você vai ver O que eu vou fazer Na sua vida E é com você Esta live Hoje eu quebro Maldições Hereditárias Já foram Quebradas Sobre a tua casa Sobre a tua vida Amém E o Senhor Sentar aquela pessoa E para mostrar E dizer Olha aí Quando eu vejo Alguém muito soberbo Eu saio até de perto Quando eu vejo a pessoa Oxe 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 Deus está dizendo Por esse dia Alguém vai ver Uma surpresa E agora eu quero Voltar aqui Uma história Primeiro Deus está dizendo Deus quebrou Maldição hereditária Segundo Um milagre Deus vai exaltar Aquele que ninguém Dá um grão de arroz Um grão de areia Terceiro Eu preciso falar O que Deus está mandando aqui Preste muita atenção E Deus falou Que por esses dias Alguém Vai saber Tem mistério Vaz Olha para cá Eu vou lhe explicar Para você Hoje O meio de comunicação Está muito grande Para lá e para cá Aquela coisa toda Eu tenho que terminar Live rápido Por causa dos meus dados Mas já já eu termino Tem gente que está Recebendo vitória Não porque Eu sou bom É porque Deus está aqui A glória dele Ninguém rouba A glória dele Amém Tem pessoa aqui Que tem Os meios de comunicação O celular pode até Tocar para você O celular pode até Tocar para você Vai tocar o celular Mas alguém Vai ver Ó É lá na porta É lá Onde você chorou Viu? Você vai voltar Lá naquele lugar Lá naquele lugar Onde alguém Viu você humilhada Onde alguém Viu você humilhado Alguém Alguém não volta Não volta Nem que a vaca tuça Vai voltar sim Deus está dizendo E vai voltar honrado Entre como assim Ó Deus falou assim O diabo ficou furioso Porque eu falei isso Estou nem aí para ele Que ele se exploda Nos quintos dos infernos Que lá é o lugar dele O Senhor Manda dizer para alguém Aqui Diga para alguém Que vai ser necessário Eu sei o teu endereço Eu sei a tua casa Eu sei o teu nome Eu sei o que você precisa Eu sei o que você pensa Eu sei o que você fala comigo M Darabia com Manai Tu entrou nessa live Parou aqui Deus te trouxe Para falar com você E ele te diz assim Terra Meu Deus Que que é isso Fala que é na porta Eu estou preparando alguém Que vai honrar você na porta Olha aí A qual Pedi-se esmola E entrava E quando vendo Pedro e João Iam entrando ao templo E ele falou Me dá uma esmola Jesus não quis dar esmola É na porta Que aquele moço Desde criança Viu sofrendo E todo mundo Viu aquela situação Viu aquela situação Pedido esmola E ele pediu esmola Para a pessoa certa Mas aqui eles foram enviados Agora eu vou entregar Uma revelação Que Deus mandou Ao entardecer Ensolarado Meu Deus Vai cantando terra Ao entardecer Ensolarado Solta queimando É mistério Hora nona Aleluia É na hora nona Vocês estão me vendo Gente Vocês estão me vendo Sumiu os comentários Para mim Amém É na hora No tardecer Estou vendo Pelo outro celular Graças a Deus Obrigado Jesus É no tardecer É na hora nona Solará Olha só Olha só Olha só o mistério Deus Vai aparecer Viu Deus vai aparecer Na situação E vai acontecer O milagre Pela tarde Aguarda Então somente A surpresa E alguém Alguém será Surpreendido Alguém será Surpreendida Pelo Espírito De Deus E você Vai cantar Tu vai Agradecer E Deus Manda dizer E aqui eu encerro Para quem ia fazer Quarenta minutos Né Ao Entardecer Deus está dizendo Para alguém aqui Alguém Que levou Um prejuízo De muitos anos Olha para cá Um prejuízo De muitos anos Amém Quem pode pôr Atos 3 7 E tomando Pela mão direita E tomando Pela mão direita Vamos levar Atos 3 6 Que é melhor Vamos usar O poder da palavra Atos 6 3 Coloque aí Para mim Por favor Fazendo um favor Quem poder fazer Esse Esse favor Para mim Ai Jesus Me dá força As mensagens Vão subindo Aqui rápido Oh Jeová Jeová Deus de vida Amém A 6 3 Que diz assim 6 3 Atos 6 6 6 6 Gente Me perdoe Mas É bom você meditar Vamos deixar tudo Atos 6 6 Tá E dizendo Pedro Não tenho prata Eu não tenho ouro Mas O que eu tenho Isso eu te dou Em nome de Jesus Cristo O Nazareno Levanta E anda Recebe essa palavra Fala Eu Eu Andarei em nome Do Senhor Declara aí Eu andarei em nome Do Senhor Eu andarei em nome Do Senhor Eu já me levantei Recebe Já toma posse Da palavra Já saia daqui Curado Pronto Atendido Pelo Doutor Jesus Eu já estou Levantada Eu já estou Levantado Olha só Agora aqui Vem uma palavra Profética Dentro da palavra E tomando Pela mão direita Levantou E logo Seus pés Artélios Se firmaram Aqui tem uma Revelação Para alguém Há uma resposta Tem alguém pedindo Uma resposta E a resposta Chegou Se firmaram Versículo 8 Saltando O que que está Escrito aqui E saltando Lhe pôs-se em pé Ele não andou Ele saltou Você está entendendo O mistério A Bíblia diz Que ele saltou Olha só E pôs em pé E andou E entrou Com ele No templo Andando E saltando E louvando A Deus Deus está Dizendo Para alguém Que entrou Alguém Que entrou Aqui Alguém Que teve Um prejuízo De muito Tempo De Com Muita Gente Que teve Prejuízo Atraço Aquilo Aquilo Que o inimigo Colocou A mão Deus está Dizendo Eu vou Ter um Encontro Na porta Eu vou Resolver E alguém Não vai Andar Deus está Dizendo Eu vou Dar um Salto Deus está Dizendo Para alguém Eu estou Adiantando Uma providência Eu estou Adiantando Uma vitória E o senhor Está dizendo Fala Que vai ser Na porta A porta De bronze Vai ser Quebrado Alguém Vai atravessar A honra Alguém Vai tomar Posse Da cura Tem Cama Na sépia Alguém Vai entender Que Deus Te trouxe Aqui nesta Live E o senhor Está dizendo Alguém O senhor Está entregando A prata E o tesouro E o ouro Escondido Recebe esta Palavra Tudo Que te Paralisou Não Vai mais Te paralisar Recebe Esta Palavra O senhor Está dizendo Para vidas Que eu troque Nesta Live Recebe Recebe Esta Palavra Tem Coisa Que não É Pessoalmente Tem Coisa Que não É Para o Telefone Mas Deus Vai Marcar Um Encontro E Alguém Vai Bater Na Porta Da Humilhação E Vai Entregar Uma Vitória Nas Suas Mãos Viu Você Que Entrou Aí O Espírito De Deus Está Falando Vai Ser Na Barulho Da Providência Alguém Vai Entender Que Eu Cheguei Alguém Vai Saber Ter Gui Me De Reze Canta De Com Manas Fé De Afá Vai Entender E Deus Vai Entregar Os Tesouros Escondidos E Alguém Vai Dar Um Testemunho Breve Anota Vai Ter Testemunho Dentro Da Tua Casa Vai Ter Festa Vai Ter Comemoração Toma Posse E Deus Está Entregando Hoje Uma Pedra Preciosa Na Palma Da Mão De Alguém O Senhor Está Dizendo Eu Estou Carimbando Toma Posse Meu Deus Tem Um Carimbo Celestial Descendo Na Vida De Alguém Aqui Deus Está Carimbando Uma Vitória Para Alguém Toma Posse Em Nome De Jesus Meu Deus É E Aquele Homem Saltou E Deus Está Dizendo Num Dia Que Ensolarado Alguém Vai Entrar No De Repente Alguém Vai Chorar Deus Vai Marcar Um Entre Com Uma Sébia Um Encontro Na Terra Com Alguém Para Entregar Algo Nas Suas Mãos E Deus Está Dizendo A Bença Preparada Já Está Preparada A Caneta Já Está Preparada O Tinteiro Já Está Preparado O Papel Já Está Preparado E Tem Que Ser Pessoalmente Deus Vai Despistar Os Adversários E Alguém Vai Ver Que Era Aquele Cocho Que Estava Na Porta Entrou Dentro Do Templo Saltando E Glorificando A Deus Deus Está Dizendo Alguém Nem Que Vai Ver Pelos Buracos Na Janela Eu Não Sei O Que Vai Acontecer Qual É O Rebuliço Mas Alguém A Carruagem Do Espírito Santo A Providência Ela Vai Chegar Na Sua Porta E Alguém Vai Dizer Assim Meu Deus O Que É Que Está Fazendo Nessa Casa O Que É Que Está Fazendo Nessa Casa Você Vai Dizer É Deus Deus Prometeu E Chegou A Minha Hora De Eu Cantar Chegou A Hora De Eu Andar Chegou A Hora De Eu Me Levantar Esse É O Recado Importantíssimo Da Amém O Levantar De Deus Amém Pai Abençoa Cada Vida Senhor Que Entrou Nesta Live Espírito De Deus Senhor Está Aqui Senhor Água Azeite Significa Prosperidade É Um São Pai Cada Vida Que Está Me Assistindo Cobre Cada Um Com Teu Sangue Porque Aquele Que Habita No Esconderijo Do Altíssimo Na Sombra Do On Impotente Descansará Direi Do Senhor Ele É Teu Deus O Teu Refúgio A Tua Fortaleza E Nele Confiarei Porque Ele Te Livrará Do Laço Do Passanheiro E Da Peste Perenciosa Ele Te Cubrirá Com Suas Penas E De Baixo Das Suas Asas Estará Seguro A Sua Verdade É Escuro E Broquel Não Temerás Espanto Noturno Nem Nem Seta Que Voa De Dia Nem Peço Que Ande Na Escuridão Nem Mortandade Que Assola O Meio Dia Mil Cairão Teu Lado Dez Minha Tua Direita Mas Tu Não Serás Atingido Somente Então Com Seus Olharás Verás A recompensa Dos Ímpios Porque Tu Senhor És O Meu Refúgio No Altice Fizeste A Tua Habitação Não Te Sucederá Nenhum Mal Nem Praga Alguma Tocará Tua Tenda Porque Aos Teus Anjos Mandará O Teu Respeito Para Te Guardar Em Todos Teus Caminhos Nas Suas Mãos Ele Te Levará Para Que O Teu Pé Não Tropece Em Pedra Pisarás O Leão E A Cobra Calcarás Ao Filho Do Leão A Serpente Por Quanto A Min Pessoa Vontade Também Valoei Pulei No Lugar Retiro Porque Conheceu Meu Nome Ele Me Vocará O Responderei Estarei Com Ele Nangústia Ele Varo Ei De Longa Vida E Lhe Mostrarei A Minha Salvação Recebe Aí Querido Esta Palavra Em Nome Do Rei O Senhor Está Dando Longa Vida O Senhor Está Te Dando Graça Senhor Visita Cada Vida Cada Pessoa Transforma Renova Eu Entrego Senhor O Levantar De Deus Tudo Que Foi Pai De Atrapalho O Senhor Arranca Agora Por Terra E O Senhor Adianta E Traz Uma Alegria E Essa Pessoa Por Esse Dia Vai Testemunhar A Vitória Unge Esse Copo Com Água Senhor Coloca A Gota Do Teu Sangue E Quando Ela Toma Será Tá Curado Transformado Virado Remédio Em Nome De Jesus Pai Dê Saúde Fortalecimento Através Destas Lives Por Cada Pessoa Senhor Abençoa Essa Pessoa Que Está Se Escrevendo Nesse Canal Deus Onde Muitas Almas Se Renderam Ao Senhor Pai Pai Hoje Não É Diferente Senhor Abençoa Abençoa Cada Um Que É Escrito Nesse Canal Os Que Entra Os Que Assiste Os Devocionais Da Manhã Senhor Derrama Uma Benção Porque Eu Sei Que O Senhor Tem Operado Em Cada Vida Deus Em Nome De Jesus Você Digita Amém Toma A Água Agora Em Nome Do Senhor Jesus Antes De Saia Deus Está Mandando Entregar Um Recado Não Saia Tem Uma Pessoa Aqui Que Você Está Com Uma Criança No Ventre Olha Para Cá E Deus Está Falando Assim Para Você Ai De Ti Se Você Mexer Nessa Criança Nesse Ventre Ai De Ti Presta Atenção Tem Uma Pessoa Aqui Está Me Assistindo E Deus Está Dizendo Ai De Ti Amanhã Nove Hora Estarei Aqui Viu Meu Irmão Eu Estarei Ao Vivo Amanhã Vou Estar Ao Vivo Amanhã Aqui Deus Vai Fazer Coisa Grande Deus Está Fazendo Rebuliço Entre com Deus Está Fazendo Assim Na vida do povo Ai De Ti Se Tu Tirar Essa Criança Porque Deus Tem Uma obra Nessa vida Essa Criança Vai Trazer Fazer Uma Maldição Terrível Na Tua Vida Se Arrependa Peça Perdão Porque O Que Está No Teu Ventre Foi Dado Pelo Senhor Foi O Espírito De Deus Que Colocou No Teu Ventre Cuidado Não Toque Não Toque O Recado Está Dado Tá Veio Aqui Que Uma Pessoa Queria Fazer Eu Não Posso Falar Esse Nome Aqui Porque Pode Ser Que Me Acorta Né Mas Não Faça Você Está Tirando Sangue Inocente Sangue Inocente Você Não É Mais Inocente Se Você Tirar Essa Vida Você Vai Pagar Um Preço Terrível Muito Grande Muito Grande Quantas Mães Nessa Terra Querem Engravidar E Você Querendo Tirar Esse Filho Da Barriga Vigia Na Terra A Mão De Deus Estar Em Cima De Você Amém Que Deus Nos Abençoe Queridos Amanhã Live Nove Horas Eu Estarei Aqui Tá Bom Faz Um Culto Na Tua Casa Tem Gente Que Falou Pastor Minha Vida Não Melhorou Não Mudou Amém Venha Para o Amanhã Vem Para o culto Meu Deus Venha Para a live Amanhã Tá Bom Nove Hora Aqui Na live Tá Bom Marca No seu Reloginho Eu vou postar Seis horas Da manhã Devocional Seis horas Da manhã Tá Chegando Um sino Se inscreve Aqui Compartilha Com todos Seus Canal Convida Alguém Para se Escrever Aqui Embaixo Tá Bom Tem um Botão Aqui Um Sininho Se Escreva Tá Bom E Deus Vai Te Abençoar Fique Na Paz Do Senhor E A Paz Do Senhor Jesus Deus Abençoe Querido Tirai O Print Deus Abençoe E A Paz Do Senhor E A Paz Do Senhor